E agora no programa iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo no Campeonato Paulista de Basquete. Basquete Feminino Campeonato Paulista 2017 A segunda partida da melhor de três pelos playoffs finais do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Feminino da Divisão Especial Foi disputada no último sábado à noite em Santo André no Ginásio Municipal Pedro de L'Antonha O Santo André derrotou de novo São José, agora por 84 a 71 E conquistou o segundo título consecutivo do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Feminino da Divisão Especial Parabéns aí a toda a equipe do Santo André E daqui uns dias começará a temporada 2017-2018 da LBF A Liga de Basquete Feminino com nove equipes Terá Campinas, Blumenau, Catanduva, Funvic, Basquete Venceslau, Sampaio Basquete, Santo André, São Bernardo e Uni Nassau Basquete Feminino Campeonato Paulista 2017 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 Campeonato Paulista 2017